Olá pessoal, bem-vindos ao canal Curiosidades Mundo Afora. No vídeo de hoje vamos falar sobre a banana, uma fruta muito popular em terras brasileiras. Por isso há poucos povos no mundo que conhecem a fruta tão bem quanto nós. Mas nesse vídeo vamos falar sobre uma banana diferente, a Rua Moa, que possui frutos extremamente grossos e grandes, como visto na foto, que podem atingir até 10 centímetros de espessura e 25 centímetros de comprimento. Mas antes de continuar, não se esqueça de dar uma cutucada no like e se inscrever no canal. Vamos para o vídeo! Recentemente, uma espécie de banana gigante acabou chocando os usuários do antigo Twitter. Apesar das imagens terem sido divulgadas em uma página especializada em memes e posts engraçados, chamada Lance, o vídeo viralizou e alcançou milhões de visualizações. E muitos comentários perguntando se a banana era real. Então, vamos lá para uma breve explicação. A Rua Moa, que possui frutos extremamente grossos e grandes, que podem atingir até 10 centímetros de espessura e 25 centímetros de comprimento. Cada fruta dessas pode pesar mais de meio quilo, e as bananeiras que a sustentam chegam a ter até 4 metros de altura. Ainda, segundo o site, demora cerca de 12 meses para fazer a colheita da fruta. Então, em 1960, o explorador de frutas William Wiltman foi quem levou as mudas raras desse fruto para a região de Tahiti, Miami e etc. Essas frutas prosperaram no clima quente e úmido do sul da Flórida, e tem sido cultivado há muitos anos. Tornou-se tão popular que muitas das redes de supermercado começaram a colocar as frutas nas prateleiras. Desde seu pico, na década de 1990, a produção na Flórida caiu substancialmente, principalmente devido a problemas de pragas e doenças. Esta é apenas uma da espécie de banana, ameaçada da extinção em seus nativos habitats, do Haiti e Polinésia, e hoje raramente é vista nos mercados, mesmo de lá. Embora a Rua Namoa corre risco de desaparecer totalmente do sul da Flórida, se medidas de conservação não forem tomadas. Atualmente, alguns pequenos produtores artesanais de banana ainda possuem pequenas áreas nos condados de Dade e Breward, começaram a ser feitos esforços para tentar garantir um bom mercado para os produtores. Em alguns sites no Brasil, de se vender a muda da banana Rua Namoa, porém, o preço é um pouco salgado, mas para quem tem curiosidade de conhecer, vale a pena. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus. Tchau, 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 tchau.